Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o início das discussões para a implementação da Base Nacional Comum Curricular e sobre a resolução que autoriza o uso do nome social dos estudantes. Depois da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, agora é o momento de se discutir com estados e municípios a implementação dos novos currículos nas escolas de todo o país. Para isso, o MEC conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação e da União Nacional dos Dirigentes Municipais. O Ministério da Educação deu início às discussões com estados e municípios sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Em reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais foram discutidas questões como o apoio técnico e financeiro a ser oferecido pelo governo federal para o processo de implantação. O desafio está justamente na etapa seguinte, que é justamente a implementação, colocá-la em prática, ter currículos que estejam à altura daquilo que nós desejamos e queremos, para garantir uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil. O fortalecimento do regime de colaboração entre União, estados e municípios é um dos princípios da base. A implementação será realizada entre MEC, CONSEDE e Undime, com a contribuição do terceiro setor. Nós não defendemos um currículo único para cada estado, mas nós defendemos um alinhamento e uma articulação entre cada estado e seus municípios, sempre com o apoio do MEC, tanto técnico como financeiro, uma vez que cabe ao MEC a coordenação nacional desse processo. Ainda na reunião, foi apresentado o cronograma de implementação que começa agora e vai até janeiro do próximo ano. A proposta é que até 30 de novembro, todos os currículos tenham sido homologados pelos conselhos de educação estaduais e municipais. O desafio agora é colocar em pé toda essa implementação. Nós passamos por um processo muito importante com a homologação até o final do ano. Chegar até a sala de aula com isso implementado, com o professor formado, com o currículo revisado, com os materiais didáticos adequados, isso é um processo muito grande e que é uma participação muito ampla da sociedade brasileira, das escolas, das redes de todo o mundo e que precisa ser feito durante o ano de 2018. As secretarias estaduais vão receber 100 milhões de reais para a implementação da base. Esse valor poderá ser investido na realização de oficinas e seminários e na contratação de consultores que irão auxiliar na redação dos currículos. O grande momento é a implantação da base, que é a etapa mais difícil, digamos assim. Então o papel do conselho é fazer a articulação de estados e municípios para que eles estabeleçam um regime de cooperação na elaboração do currículo, material didático, formação de professores, até porque o processo de avaliação já vai vir com base nos parâmetros curriculares. Então esse é o papel do conselho. Para o presidente da Undime, a União tem papel estratégico na implementação da BNCC. E eu considero fundamental nesse processo o papel da União. A União, ela cabe, mesmo ela não sendo responsável direta pela implementação dos currículos, cabe a ela o papel de articular os estados e municípios, no sentido de organizar todo esse processo, definindo e planejando com estados e municípios quais são as principais estratégias, quais são as principais atividades que serão desenvolvidas no âmbito de cada sistema de ensino. O Ministério da Educação homologou a resolução que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. A mudança deve render bons resultados em salas de aula, como, por exemplo, reduzir a evasão escolar. Luma ensina em uma universidade federal no Ceará. A professora, que é trans, participou do ato de homologação da resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE, que autoriza o uso do nome social por estudantes trans nos registros escolares da educação básica. Eu vivenciei, na minha trajetória de vida, toda essa negação do espaço escolar, o espaço de não ser reconhecido enquanto a pessoa que eu me identifico. Então, o nome ser negado significa o não acesso aos espaços educacionais. Portanto, se trata de uma negação de um direito fundamental, que é a educação. E para respeitar e para tratar bem as pessoas trans, se faz necessário o respeito, primeiro, à sua identificação e à sua existência, que é o nome. Com o documento, maiores de 18 anos podem solicitar que a matrícula nas instituições de ensino seja feita usando o nome social. No caso de estudantes menores de idade, a solicitação deve ser apresentada pelos pais ou representantes legais. Representa um princípio elementar do respeito às diferenças, do respeito à pessoa humana e, ao mesmo tempo, de um combate permanente, que deve ser prática do Ministério da Educação, ao preconceito, combate ao bullying, que muitas vezes ocorre nas escolas de todo o país. Então, eu acho que é um passo relevante para que a gente possa consagrar o princípio do respeito às diferenças e do combate aos preconceitos. A resolução que garante este direito foi aprovada pelo CNE por unanimidade em setembro de 2017. O texto determina ainda que as escolas de educação básica brasileiras assegurem diretrizes e práticas para combater a discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, funcionários e respectivos familiares. Está muito bem elaborada, foi desenvolvida com base em pesquisas sérias e é uma maneira do MEC mostrar o seu compromisso com todas as diretrizes da Organização das Nações Unidas, da ONU. O uso do nome social é uma reivindicação permanente de ativistas pelos direitos da população trans. Para Tony Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI, a medida pode, inclusive, diminuir a evasão escolar. Dá um passo para a questão do respeito e a diminuição da evasão escolar, a diminuição do bullying, da violência e da discriminação contra a população que é mais discriminada dentro da comunidade LGBTI. E atenção estudante que quer concorrer a uma vaga no programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições começam no dia 6 e terminam no dia 9 de fevereiro. O ProUni concede bolsas parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. Mas atenção, só pode concorrer quem fez o Enem 2017 e não zerou a prova. O programa também exige outros requisitos. Então, para saber se você pode concorrer, acesse o site do ProUni. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto